Música A casa é sua, Segundas Intenções Bom, e hoje o quadro Segundas Intenções Dá uma passadinha pelo quadro Sessão Pipoca Que a gente traz aqui no Acas é Sua às sextas-feiras Mas é pra falar de um assunto extremamente sério A série sul-coreana que estourou na Netflix e nas redes sociais Eu tô falando de Round 6 O sucesso do seriado tá chegando em quem não tem que consumir esse tipo de conteúdo Nas nossas crianças Pra quem não assistiu a série ainda, eu resumo aqui rapidinho Round 6 traz brincadeiras de criança Como um dos principais elementos da trama E usa esses joguinhos pra exterminar pessoas O último sobrevivente sai do jogo milionário E todos os demais perdem suas vidas A faixa etária recomendada pra assistir a série é de 16 anos Mas a gente sabe que o acesso à internet é ilimitado O alerta, portanto, em meio a isso tudo É que crianças por aqui, em Três Lagoas e em outras cidades do nosso estado Já foram vistas aí pelas ruas da cidade Brincando de Batatinha Frita 1, 2, 3 Que é o nome do jogo mais popular de Round 6 Que viralizou nas redes sociais com centenas de memes, inclusive Pode parecer bobagem, mas o comportamento gera alerta E é por isso que eu recebo hoje, aqui nos estúdios do A Casa Sua A psicóloga Bruna Kino Boa tarde, Bruna, seja bem-vinda de novo ao A Casa Sua Boa tarde, Tati, agradeço novamente o convite É sempre muito bom estar aqui Bom, e hoje o assunto é sério, né? Bom, eu começo colocando justamente isso Uma brincadeira de criança, mas agora com todo esse contexto Pode ser perigosa? Sim, muito perigosa, né? O contexto da série, ele traz vários tipos de violência É recomendado para maiores de 16 Mas os pais terem esse controle é muito difícil Acaba tendo a violência ali, a violência física Tendo cenas de suicídio, cenas de sexo Então, o conteúdo se torna muito violento e tira todo o contexto Brincadeira Gera mais ali a ênfase na violência que a série é passada E a gente está falando de uma brincadeira que no Brasil Pelo menos a região em que eu cresci Batatinha Frita 1, 2, 3 nem existia Sim E aí essa série que está popularizando essa brincadeira E de um jeito negativo Sim, está trazendo todo um contexto negativo E são brincadeiras, na verdade, que não são utilizadas aqui Criou uma ênfase muito maior Fora, e eu acho que por todo o contexto de jogos que eles visualizam Está sendo muito utilizada em todo o país Sim Bruna, se a criança associa a brincadeira àquele seriado Ela vai ter uma percepção de um jogo violento Como é o caso de Batatinha Frita 1, 2, 3 É aí que mora o problema? Sim, tá? A partir do momento que ela visualiza o lado violento A criança vai fazer o quê? Normalizar todo o contexto que ela está assistindo Então é algo que se torna comum Ela vê com uma frequência Então a violência vai se tornar algo comum na vida dela E se tornando comum, ela vai gerar o quê? Estímulos agressivos Vai ser geralmente um gatilho para a criança Se eu tenho todos os dias em casa Se é algo comum no meu dia a dia Não tem o porquê eu não fazer Não tem o porquê eu visualizar ali uma consequência É um tipo de conteúdo então que os pais têm que assistir de portas trancadas Para os filhos não terem esse tipo de contato Hoje, na verdade, tem como privar a criança de ter acesso A maioria do programa que é passado Por mais difícil que seja Porque desperta uma curiosidade Hoje o acesso é muito ilimitado Mas alguns programas no qual ele é passado a Netflix Eles conseguem privar Conseguem colocar conteúdos No qual aquela faixa etária pode ou não ter acesso Nesse caso, teria sim os pais que terem o conhecimento Ter uma boa comunicação E limitar Porque o contexto é muito violento Bruna, ainda ontem Nós trazemos esse assunto em pauta aqui no A Casa Sua Hoje, mas ainda ontem eu flagrei Crianças brincando de batatinha frita 1, 2, 3 Tinha ali 3, 4 meninas E estavam brincando disso Isso quer dizer, já é uma brincadeira, entre aspas, se popularizando aqui em Três Lagoas O que nós, adultos, nós, sociedade Devemos fazer ao flagrar esse tipo de cena? Primeiramente, a gente precisa ter uma comunicação muito clara Muito aberta Os pais precisam orientar os seus filhos De uma forma muito verdadeira Fazer a diferença do que é real E do que se torna uma ficção E entender quais consequências isso vai gerar Porque eu acho que eles estão levando Para o brincar, para os jogos Para os videogames E não está conseguindo Ter a percepção da consequência que pode ser gerada Tanto ali emocional como física Bruna, com relação à cultura da violência Que já, em outras oportunidades Nós já discutimos também aqui na Casa Sua Em vários âmbitos, né? A cultura da violência contra a mulher A cultura da violência contra homossexuais Enfim, a cultura da violência Ela está enraizada na nossa sociedade Na sua opinião, nos conteúdos audiovisuais também? Sim, na verdade a violência Ela faz parte da humanidade E hoje, por ter esse avanço na tecnologia A gente acaba tendo acesso a tudo Então, acaba sendo algo que é muito difícil limitar Hoje, quando abrimos redes sociais A gente tem acesso ao conteúdo Que é muito bom, é muito prazeroso É motivador Mas, automaticamente, a gente tem acesso A conteúdos violentos Então, não conseguem limitar Esse processo todo A gente acaba tendo Faz parte A gente tem que definir O que pode ser visto O que pode ser ali presenciado Para uma criança Para um adolescente E o que isso vai gerar De consequência a eles Até porque a percepção De uma criança e de um adulto Ela é muito individual Ela não tem a mesma O mesmo discernimento que um adulto teria Ela está em fase de desenvolvimento Então, por mais que seja enraizada A violência Talvez ela precisa ser limitada Em determinados momentos Você assistiu a série? Sim, assisti Agora, uma curiosidade Você acha que Pelo menos nós aqui no Brasil A gente está puxando Para uma interpretação Diferente do mote principal da série? Minha opinião Está de cima falando Porque eu acredito Que a série veio com o mote De escancarar uma sociedade capitalista Das pobrezas, das riquezas Que o pobre vai acabar Diferenças faciadas Das diferenças Pois é, e o quanto a gente precisa do dinheiro E o que fazer em busca do dinheiro? No entanto, o conteúdo violento Tomou mais conta Do que o conteúdo da parte social Que a série queria trazer, talvez Você concorda? Sim, concordo Eu acredito que em algum momento Se perdeu o que eles queriam passar Ficou muito em ênfase Qual é o valor de uma vida? É como se Qual é a busca da felicidade? Ela é só financeira? Eu acho que o capitalismo Ele acabou tomando conta Ali da série A violência tomou conta da série Então, por mais que o intuito Talvez não fosse esse Principal fosse esse No meu ponto de vista também Ele acabou sendo ali O maior foco Maravilha Ainda falando sobre conteúdos violentos Para a gente encerrar esse bate-papo, Bruna Os conteúdos violentos Eles são capazes de promover A perda de sensibilidade Tanto em crianças quanto em adultos? Sim A gente pode pegar como um exemplo Os videogames Jogos que são mais violentos A fala da criança A gente consegue visualizar a mudança A partir do momento que ela começa A ter muito acesso à violência Vai ver a mudança comportamental e emocional A fala se torna mais agressiva A série usa muitas vezes palavrões Então, a criança que tem acesso a isso Começa a falar em casa Se não é bem orientada O comportamento se torna mais agressivo De não querer lidar com frustrações Ou usar a agressão Através da frustração Então, ela tem um impacto sim E ela vai trazer mudanças comportamentais e emocionais Geralmente, quem tem ansiedade, depressão Pode se tornar até um gatilho Nossa E quanto ao adulto? Sim, também Também se aplica? Também A gente começa a ter acesso à violência Entra no contexto normalizar Então, se eu assisto o tempo todo Eu tenho acesso o tempo todo À violência Onde eu tenho o controle de não ser violento Talvez o adulto Ele acaba tendo uma percepção Um discernimento maior que a criança Mas não significa que não possa gerar comportamentos agressivos também Por ter acesso a isso Mas é importante que o que você está dizendo também não é uma sentença Assistir um filme de guerra Assistir um filme de ação Sim, vai sair aí brigando com todo mundo Não é isso Exato, sim É muito em base do que a pessoa tem como interpretação O que ela tem ali como discernimento do que ela está vendo Então, cada um vai lidar de uma forma Tem pessoas que tem ali estímulos um pouco mais avançado para o lado ali violento Outras já vão saber lidar ali como um filme que eu assisti Uma ficção mesmo Exato Vai fazer a diferenciação real e o que não é real, a ficção A orientação final para os pais que estão acompanhando Sim, que tenha uma boa comunicação com seus filhos Esclareça, né O proibir sem justificar desperta a vontade A curiosidade, o desejo Por que eu não posso ter acesso Então, muitas vezes é falado não para a criança Mas não justificado do porquê ela não pode ter acesso a determinadas coisas Então, esclareça Traga quais são as consequências físicas e emocionais De ter acesso a coisas que talvez não sejam em determinado momento Não que lá na frente, né Vai poder assistir, vai poder visualizar Mas acho que tudo tem ali um determinado tempo Como tudo quando o assunto é criação e formação De uma criança, de um adolescente Bruna, obrigada por esse bate-papo Você é sempre bem-vinda aqui ao Casa Sua, viu Obrigada Eu que agradeço, gente Muito obrigada A Casa Sua vai para o intervalo bem rapidinho E na volta, Mari Verdun Com a língua afiadíssima Fica por aí, viu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau